NAROMA, KEO MUDADA, BACA, JAMA, GUSHITO GOUCHI MUDADA, BACA, JAMA, GUSHITO Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Se cessada, se cessada, se segue e se bata o pau Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Se cessada, se cessada, se segue e se bata o pau Se cessada, se cessada, se segue e se bata o pau FCA, DJWF, a menina enlouquece, enlouquece, enlouquece DJ TT, o que tá toca, 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 toca DJ que compite, só matem So, KEO MUDADA, BACA JAMA GUSHITO E MUDADA, BACA, JAMA, GUSHITO Eu! E MUDADA, BACA, JAMA, GUSHITO Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Se cê salda, se cê salda, se segue e se bate o pau Se cê salda, se cê salda, se segue e se bate o pau Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Tu já sabe a intenção, relaxa no natural Se cê salda, se cê salda, se segue e se bate o pau Tchau 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 Tchau